Olha, deixa eu falar, eu na verdade, na verdade eu não tenho conhecimento de como foi comprado o avião. O que eu sei, o que eu sei é que a companheira Dilma comprou um avião que era, acho que mais econômico, me parece que mais barato e a manutenção custava menos. E é um avião de um conjunto de países, é um sueco que tem participação da Inglaterra, tem participação de vários outros países. E eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de um outro país. É descabida essa informação, não sei qual é a informação que ele está pedindo, também não quero fazer julgamento precipitado. Mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou, pedir informação de um carro que o país comprou. Os americanos, na verdade, eles são meio demonistas, eles gostariam que tudo acontecesse. Quando eu era presidente, eu queria comprar o Rafale francês, porque o Rafale francês tem mais tradição, sabe, tem mais experiência. Mas eu não quis comprar porque faltava nove meses para deixar o governo, eu falei, bom, é uma dívida muito grande, eu vou deixar para o próximo presidente escolher. Mas os americanos não gostaram quando eu disse que ia comprar o Rafale, eles queriam que comprasse o avião deles. E certamente não gostaram quando a Dilma comprou o sueco, ele queria que a Dilma comprasse o avião deles. E a Dilma escolheu de comprar de forma soberana o avião sueco, sabe, eu acho que ela fez um bom negócio para o Brasil, as Forças Armadas queriam o avião sueco, e eu acho que está garantido, espero que a gente nunca tenha guerra, que a gente nunca precise utilizar esse avião, que seja um avião para paz e não para guerra.